Os rolezinhos, nós vamos falar muito disso ainda na Alterosa Alerta de hoje. Você não viu, graças a Deus, a gente não viu o rolezinho nesse Réveillon. Outro é chato, senhor. E cadê o Juroflex? Uma dessas blitz, né, pra coibir a questão do rolezinho, terminou com o quê? A casa caindo com um ladrão de moda. É, é, militares do GDR, o grupo tático rodoviário, prenderam um homem de 24 anos que tinha acabado de roubar uma moto lá no Novo Floresta. A polícia tava numa blitz lá pra operação contra o rolezinho. Chegou um ladrão assim, ó, de bandeja. Ninguém me contou, não. Eu fui lá, cofiro. Nós estávamos em uma operação chamada Operação no Novo 2023 e as equipes do grupo tático rodoviário, nesse momento, receberam informações do COPOM, que o despachador prontamente nos informou que tinha acabado de acontecer um roubo no bairro Nova Floresta, que seria nas proximidades de onde a gente estava realizando a operação. E nesse roubo, tinha acabado de ser subtraído uma motocicleta e um indivíduo armado, com uma pistola, a princípio, subtraiu essa moto e evadiu, tomando rumo ignorado. O que chamou atenção foi que a vítima nos informou que o indivíduo saiu sem capacete. Então, foi algo que facilitou a nossa identificação e abordagem desse autor. Em determinado momento, logo após o roubo, veio em nossa direção uma moto com as mesmas características e conduzida por um indivíduo sem capacete. No momento em que a gente conseguiu identificar que era a moto o produto de roubo, fizemos o cerco e sem chance do indivíduo conseguir evadir. Nesse momento, a gente conseguiu abordar ele e identificamos na cintura dele uma réplica de pistola, uma réplica de amante de fogo, e conseguimos recuperar a motocicleta da vítima. Nossas operações já eram voltadas com foco a motocicletas, em princípio, as motocicletas do vulgo rolezinho, que é uma perturbação que está acontecendo diariamente nessas festividades de fim de ano. E devido a ter sido um roubo de motocicleta, facilitou a nossa abordagem, porque já era o nosso foco. E é um conjunto de fatores, tanto a operação no local certo, quanto o foco nosso da operação, muito bem sucedido. Em minha defesa, eu estava em casa de boa, aí me chamaram para roubar, aí eu fui, usei droga, perdi, não estava na minha consciência, acabei fazendo isso aí, aconteceu isso aí, mas não é do meu coração fazer isso aí não, já tem outras passagens, mas eu era de menor quando eu fazia isso, eu fui no impulso da droga mesmo, senhor. Muito porra, desde manhã cedo eu estou cheirando, uns quatro, cinco pinhos hoje. É, desculpa aí, mãe, pai, desculpa aí. Para a vítima, desculpa aí também. O indivíduo, ele parecia não estar muito bem, às vezes sob efeito de alguma substância psicoativa, mas o que ele conseguiu relatar para a gente, que ele subtraiu a moto com a intenção de vendê-la e ganhar um dinheiro, né? Mas aí trombou o GTR no caminho, a casa caiu. Exatamente, a casa caiu. É, meus amigos, cadê o Giroflex? O camarão estava no estado, o abismo da mente. Você viu o vídeo dele roubando? Ele já chegou ali, enquadrando o trabalhador, o entregador, o cara trabalhando na virada do ano, olha só. E ele chegou ali, ele viu, ele viu o cara estacionando a moto, o trabalhador, já chegou ali, enquadrando com tudo. Uma réplica na mão, como é que o cara vai saber se é réplica, se não é? E ele estava tão doidão que ele esqueceu de botar o capacete. Aí, meu filho, foi de bandeja, assim, ó. Toma, quero ser preso. Chegou sem capacete, a polícia já estava sabendo do assalto. Na blitz do GTR, as águias do assalto, aí foi só, irmão. Perdeu, a casa caiu, rapá. E olha o que é que ele diz, hein? Minha defesa, eu estava em casa de boa. Aí, me chamaram para roubar, aí eu fui, usei droga, perdi, não estava na minha consciência. Acabei fazendo isso aí, aconteceu isso aí. Mas não é do meu coração fazer isso aí, não. Já tem outras passagens, mas eu era de menor quando eu fazia isso. Eu fui, fui no impulso da droga mesmo, senhor. Muito porra, desde manhã cedo eu estou cheirando. Uns quatro, cinco pinhos hoje. É, desculpa aí, mãe, pai, desculpa aí. Para a vítima, desculpa aí também. No doideira, o raiozinho que não cai do céu. Quatro milhos num dia, ó, dia inteiro lá no Karate Boliviano. Deus do céu, dos créditos, macacos, me morro. Aí, ficou doidão. Mas não é desculpa não, né, gente? Isso aí só dá coragem para o cara que já é, né? Porque o cara, né, faz, ah, foi a droga. Não foi a droga não. Pode ter dado mais coragem. Então o cara já tem um monte de passagem e tal. Ah, a casa caiu, parabéns ao GTR. Fiquei o guerreiro aí, né? Entregador, forte 710 para todos os entregadores, né? Sempre aí assistindo Alterosa Alerta. Galera sempre aí na humildade, né? Trabalhando, vem um doidão. Travadão. O cara tava travadão, hein? Caiu louço, olha. Suando, falei na entrevista. Macafungação. Falei, eitia. Ó, cruz pré do macaco, me morro.